O governo do estado do Rio Grande do Sul lançou nesta semana o SOS Estiagem para socorrer agricultores familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária, residentes em áreas rurais que tiveram prejuízos com a estiagem. Esse auxílio é de extrema importância, é um auxílio que vai atingir 65.100 famílias é a estimativa que nós temos. Aqueles pequenos agricultores que foram assolados, eu diria assim, atingidos no período da estiagem e agora então deverão estar recebendo mil reais por família a partir do conveniamento com os municípios e outros requisitos apresentados na manhã de hoje quanto do anúncio. Esse recurso é um recurso de 65.1 milhões de reais que vem exatamente do nosso projeto avançar. A agricultura a partir do dia de hoje então terá um investimento no avançar na etapa 1 e etapa 2 somados de 340 milhões de reais. Para acessar o recurso, os beneficiários devem residir em um dos 416 municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem e que tiveram os decretos homologados até 31 de março deste ano. No lançamento, o governador também assinou documento que institui a política de crédito emergencial contra as adversidades climáticas no meio rural. O Rio Grande do Sul teve a maior estiagem histórica com prejuízos gravíssimos tanto é que nós temos 416 municípios contemplados que tinham decreto de estiagem e o nosso objetivo é que esse auxílio chegue de forma mais séria e para todas as famílias que são contempladas tanto no pessoal do DAP, da Agricultura Familiar, quanto do Cade Único, que são as 14.300 famílias dos povos tradicionais e assentados. O presidente da Emater, Edmilson Pelizzari, acompanhou a cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre.